No último vídeo eu destrei a montanha-russa do meu amigo Que tava ali ó, naquela montanha ali em cima, tá vendo? E é por isso que hoje eu comecei o processo pra me redimir Pra construir uma nova montanha-russa pro meu amigo E hoje eu comecei fazendo a entrada dela Que é pra ser um trem E a entrada dela tá muito legal Eu tentei fazer um trem, então eu espero que tenha ficado igualzinho Confere comigo aí até o final do episódio pra ver se ficou parecido com o trem ou não É rapaziada, tudo bom mano? Hoje eu tô aqui pescando que eu tomei nervoso Uh, já consegui um salmão aí, muito bom Ah, moleque Olha só galera, eu tô aqui nesse riozinho do Tônico Que pelo jeito já tá povoado de peixe Deixa eu dar uma olhadinha se tem peixe mesmo Deve ter alguns peixes aqui Oh, ali ó, já tem bastante peixe Isso porque, na verdade eu não sei porquê Mas o Onerb, ele fez um esgoto E lá dentro daquele esgoto tá nascendo o peixinho Desses tropicais, eu não entendi Muito mais tá nascendo Então eu aproveitei que lá tá nascendo os peixes tropicais Eu peguei os baldes de água E peguei todos os peixes de lá e trouxe pra cá Agora tá tipo muito populado de peixe aqui, mano Nosso lagozinho Tá muito bonitinho E como eu andei mexendo muito com água Eu tava andando com muito calor nesse servidor Mesmo morando na neve Agora eu tô aqui com a nova skinzinha do Muca desbloqueada O Muca praiano Mano, e eu gostei dessa skin, mano Eu vou ficar com ela Provavelmente vai ser a skin oficial do canal, hein Mas eu quero saber de vocês Diga aí nos comentários se vocês gostaram mais dessa skin Ou se vocês preferem a antiga, ó Essa continua tendo um símbolozinho nas costas Só que um pouco mais disfarçado Eu gostei demais dessa skin, mano Na moral Mas bom, rapaziada Como no último episódio Eu destruí a montanha-russa do Fioripe Que tava ali? É? Ali? Calma aí Ali, ó Ali, ó Tava ali E bom, eu aproveitei também Fiz um caminhozinho aqui pro canto Porque eu vou fazer Uma nova montanha-russa Junto com o Feu Na verdade eu vou fazer sozinho Provavelmente, né? O Feu vai tá nos projetos dele Mas eu vou Meio que presentear ele Com uma montanha-russa nova Já que eu destruí a dele E essa entrada da montanha-russa Vai ficar aqui, ó Eu quero fazer aqui Meio que um trem gigante Invadindo toda a caverna A caverna não A montanha E vai ser mais uma coisinha aqui Pra nossa montanha, né? A nossa montanha já tem o relógio Já tem o nosso bonequinho Ca... Caesquinha antiga, né? E eu vou deixar ela caesquinha antiga Porque ela tá na neve Então deixa ele usar uma blusa Pra não passar frio E, rapaziada Eu vou fazer um trenzinho Como entrada da montanha- Sai zumbi Como entrada da montanha-russa E vai ficar bem legalzinho Já que o nosso vale parece Meio que uma caixa de brinquedos, ó Tem um castelinho de gelo Tem um cubo mágico Tem um barquinho Tem um canhãozinho Tem um cavalo de troia Tem um balãozinho Tem... Não, aquilo ali não conta muito bem É, tem... Não, isso também não conta Ó, tem um reloginho Tem um bonequinho E agora vai ter um trenzinho aqui Só que a gente precisa dos itens, obviamente Um desses itens que eu vou precisar bastante É concreto e ouro Ainda bem que concreto A gente já tá um pouco treinado Em fazer concreto Já que eu precisei de muito concreto Pra minha skin Então eu acho que eu já vou conseguir Concreto um pouco mais fácil Nesse episódio E, bom, como eu disse, né O nosso vale tá parecendo Uma caixa de brinquedo Por causa dessas coisas específicas Só que eu percebi que, ó Aqui tem muita construção Já vai ter a terceira construção A casa do Tônigo aqui, ó Tem a casa dele Tem o castelo dele E eu acho que ele vai construir Mais alguma coisa pra aquele lado Fora a montanha-russa Que eu vou construir Atravessando todo esse lado aqui Meio que em meia lua E depois vai voltar pra cá Aquele lado tá bem cheio, ó Tem um cubo mágico Tem um canhão Aí tem o barquinho Tem um balão Tem um cavalo de madeira E, tipo, tá tudo junto Em um lugar só Mano, a visão dessas construções daqui É muito bonita De verdade O problema é que, assim O nosso vale tem um ladozinho Que não tem construção nenhuma Tipo, aqui já começa a ficar deserto Toda a montanha, né E aqui, ó Só tem uma casa Que parece ser do Geleia Mas, na verdade, é do Fiorip E eu não entendi nada Porque isso aqui tá tudo vazio Ali tá cheio Ali tá bem cheio E aqui não tem nada A gente precisa de ideias Pra construir desse lado aqui Ou forçar o Fiorip A construir as coisas direito aqui É, vamos lá no canal do Fio E fala pra ele construir alguma coisa Aqui nesse... Nessas montanhas dele Porque, meu amigo Tá faltando Tá faltando Só tem essa casa aqui Não dá Ah, e no início da série O Tônico, ele tava morando ali, ó Se eu não me engano Ele tem uma casinha pra lá Não sei Mas é A gente precisa lotar esse lado do vale De alguma construção É, mano Parando pra olhar Aqui, ó Essa casa Não tem nada Vou até aqui na varandinha Talvez ela tenha uma visão legal, ó Daqui ela tem... Uh Quase uma visão legal Quase que eu caí aqui Mas, ó, mano Dá pra ver ali O nosso reloginho O nosso bonequinho Castelo de gelo E aqui Nossa, mano O barco ficou bem mais bonito Desceu Ah O que aconteceu? Ge... Ah Mano O balão do geleia estourou, velho O que que aconteceu? Explodiu tudo Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O que que tá acontecendo? Ah Mano, que loucura é essa? Geleia? Ah O Tônico chegou lá O Tônico chegou lá Vou lá também, vou lá É, parece que os dois tão conversando ali Mano O que será que aconteceu com a casa do geleia? Tá descendo água até aqui, velho Que isso? Cê tá doido Nossa Galera O que que aconteceu aqui? Buracão Pera, o clínio Eu juro que acabei de ver Muka Ele tá aqui Tá, ele tá aí Ô Geleia, o que que aconteceu? Estourou o balão? Então, mano Eu fui entrar lá e do nada explodiu tudo Eu fui terminar a minha mudança E... Explodiu Alguém preparou uma trap pra ti, será? Nossa Eu não sei, eu acho que... Eu já te trolei, hein Não fui eu, não fui eu Eu já te trolei, eu já te trolei Foi bonito Foi bonito de ver isso de camarote, velho Eu te vi pulando lá de longe, mano Nossa Meu Deus, velho Calma, vocês conseguem ir lá, por favor, comigo? Pra ver o que que pode... Mano Tá Nossa, você tá descendo água em tudo Sim, escorreu água por tudo, velho Que loucura Tá, e o balão não vai murchar, não? Como é que funciona isso? Então, né Eu pensei... Bom, ele não murchou É balão de água, Tônico Caraca, o balão ficou destruído, velho Agora tem uma sacada, é pro vale Você vê que a visão daqui é bonita, ó É, então Dá pra ver o castelo e tal Não, mas ô Geleia Você tá meio sumido desse lugar, não tá, velho? Faz tempo que eu não te vejo aqui nesse teu balão É que eu tô focando mais lá nas pistas de gelo e tal Que inclusive eu tenho que mostrar pra vocês Mas vocês não vejo mais vocês aqui Eu tenho que apostar uma corrida de gelo com vocês lá Porque eu e o Bernie meio que fizemos uma corrida em parceria Tá, você tem um barraco lá pra ficar ou você quer ficar de estadia ali na minha casa Enquanto não faz um reforço aqui na tua casa? Nossa Cara, eu vou ter que aceitar essa estadia aí, mano Porque não tem muita opção agora, velho Caraca Ô Geleia, mas agora a ideia é nova aqui, ó Você pode usar essa parte aqui pra emendar com aqueles balão transparente, sabe? Aí você coloca vidro vermelho e amarelo aqui e dá pra ver tudo a visão daqui Vai virar uma bexiga, velho A bexiga emendada Mano, velho Eu juro, eu tô tremendo muito Eu não sei o que aconteceu Tá, galera Eu acho que eu já não tenho uma ideia do que pode ter acontecido aqui Mas enfim, depois eu converso mais sobre isso com vocês E obrigado aí pelo apoio Obrigado, Tônico, por disponibilizar sua casa Eu vou deixar essas paradas nos baús aqui Tá, quando você se organizar eu quero fazer uns tratados comercial contigo, beleza? Aí, eu tô me sentindo mal Toma isso aqui de presente Eu não vou deixar presente, não Eu quebrei essa obsidia aí do... Eu quebrei com o Tônico essa obsidia, tá? Deu muito trabalho, tá bom? Tá bom, obrigado É, galera Vocês viram aí que explodiu o balão do GLA E foi feio, hein? Meu amigo Mano, olha só a bagunceira que fez ali, mano Tá tudo explodido E eu aproveitei pra pescar mais um pouquinho E acabei conseguindo uma name tag e um frasco, mano Que beleza E agora minha vara de pesca tá quase quebrando Eu acho que se eu chegar um pouco longe aqui, ela vai quebrar Ou ela só vai soltar mesmo, vamos ver Não, ela só voltou Mas agora, ó, vamos tentar pescar aí Eu achei que só tinha um de durabilidade Calma aí 3, 2, 1 e... Não? Vai 3, 2, 1 Meu Deus, essa vara de pesca é forte, hein? E se eu tentar pescar o item? Tá Agora quebrou e o item não pescou Tudo bem, tudo bem Vamos logo direto ao assunto aqui A gente precisa urgentemente de concreto preto Então vamos atrás dos nossos concretos pretos Nossa, eu vou precisar também de muita lula, né? Tinta preta, inclusive Só pra conseguir pra fazer a calça da minha skin Já deu um trabalhão Agora que vai dar um trabalho mesmo, hein? Eu preciso de concreto preto Será que eu tenho guardado aqui? Tenho 16 já Isso já vai ser uma ajudinha legal Ó, tem cascalho aqui É, eu preciso de cascalho, areia e concreto Concreto não Corante preto Ah, se tiver concreto preto também seria legal Uh, aqui ó Areia Boa, garoto E aqui não tem muita coisa Ah, inclusive esqueci de explicar, galera Ó Calma aí, deixa eu guardar minha nametag aqui Olha só Eu ganhei um pack de diamante Sabe aquela obsidian que eu entreguei de presente pro Geleia? Então Eu não sei se vocês lembram Mas eu falei que eu quebrei aquela obsidian com o Tônigon E eu tava quebrando aquela obsidian Com cansaço Porque o Tônigon, ele meio que domesticou um Guardian Boss Um Elder Guardian, mano O meu pior pesadelo Já que eu sequei o oceano com obsidian em um vídeo Que inclusive o link vai tá aí na descrição Se vocês quiserem ver aí no comentário fixado Mas depois desse vídeo E tá E ele falou que se eu quebrasse aquela obsidian com cansaço Eu ia ganhar um pack de diamante E eu consegui quebrar Olha só meu packzinho de diamante Agora sim A gente tá cada vez mais perto de se tornar o mais rico do servidor em diamantes Ainda tá meio longe Eu tô ligado que o Geleia tem muita coisa Eu quero passar o Geleia ainda Eu vou passar o Geleia Eu vou Mas por enquanto vamos ver quantos concretos a gente consegue Ó Cimento preto a gente Hum Dois packs É dois packs é bom É dois packs é bom Mas a gente vai precisar na verdade Eles são de três packs Só que eu não sei se tá faltando cascalho Ou se tá faltando o corante Eu acho que tá faltando corante né Mas de qualquer forma a gente consegue o cascalho e o corante muito fácil Vamos fazer aqui ó Mais uma pazinha de ferro Inclusive eu já tenho que começar a providenciar minhas ferramentas de diamante né Na verdade eu vou começar agora Vou fazer uma ferramenta pra mim de diamante Aqui ó Vou fazer uma pazinha de diamante Encantar ela lá na farm de XP do Geleia Só tenho que achar aqui onde que tá meus sticks Aqui ó Boa Aí Pazinha de diamante feita Minha primeira pá de diamante Ou segunda Não sei Eu acho que eu já tive pá de diamante aqui antes Tá Então agora vamos pra farm de XP Ih Ih olha lá Tem uma gangue aqui mano Eu vou dar a volta Eu vou nadar nesse rio aqui E sair Vou sair correndo Nadando rapidão mano Beleza Já cheguei aqui Já tem bastante esqueleto E tô aqui com todos meus lápis lazuli E vamos ver que encantamento que vai vir na nossa pá Eficiência 4 Hum é uma boa Só que a gente precisa de 30 levels Então vamos conseguir os 30 levels aqui com os esqueletinhos Mano vou ter que ficar aqui matando até conseguir os 30 de XP mano Ainda bem que tá cheio de esqueleto aqui que vai ajudar a gente a pegar XP muito rápido Ah deixa eu pegar o XP da armadura aqui também ó Botinha de couro Bota de couro guarda aqui Armadura de ouro guarda aqui Pra esquentar e vira pepita E o ar que a gente coloca aqui pra esquentar as armaduras E vai indo ó Assim que a gente pega XP rápido Boa 30 de XP garoto Vamos encatar a pazinha aqui Cadê? Pá Ih Eficiência 4 e fortuna 3 Hum Tiramos azar Porque fortuna 3 não dá pra catar cascalho mano Ó Que que acontece Se eu tiver fortuna 3 na pá e eu quebrar um cascalho Ele vai dropar o flint Ah mano Não vai dar ó 100% dos cascalho que eu quebrar vai virar tudo flint Ó Demonstração rápida Tudo flint Não dá mano Não dá não dá Virou tudo flint Não 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 Tem que desencantar essa pá Deu errado Deu errado Abortar missão Agora Durabilidade 3 Tá é bom A gente ainda tem 28 XP Dá pra pegar aqui Aê 30 XP Torcer pra vir um durabilidade 4 Vai Ah é durabilidade 4 não Eficiência 4 Era isso que eu queria dizer Não é durabilidade não Mas tá bom aí ó Eficiência 4 mano Agora a gente coloca aqui os cascalho Quebra rapidão Uh Quebra rapidão E virou flint de novo Não era o que eu queria Mas tá bom Tá Agora a gente tem uma Paboladona aqui de ferro De diamante E eu tava esquecendo minha chúcar aqui atrás ó Pode esquecer não Então agora vamos embora Procurar aqui os nossos concretos Nosso cascalho Pra poder fazer concreto preto Ah vou ter que ir atrás de lula também Beleza Aqui já tem bastante Então vamos lá Nossa Desabou tudo O bom é que é instant mine Então a gente quebra tudo rapidão aqui Muito fácil Se eu voltasse a quebrar naquela pá de ferro Igual eu tava que nem um maluco Nossa ia demorar demais Inclusive eu tinha demorado Muito a primeira vez Nunca mais vou quebrar as coisas na pá de ferro Na moral Ó Vai cair mais aqui Cai ali Cai, 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 cai Caiu Boa Haha moleque Ih mano Pegamos três packs Muito bom Agora tem mais cascalho do que aria Vou aproveitar e pegar esses aqui Ah velho Quebrou minha botinha mano Depois eu não vou conseguir entrar dentro de casa Vou usar esse aqui Boa Agora eu tô com uma botinha um pouquinho mais forte Oi aranha Tchau aranha Falou Ó aqui ó Já tem uma lulinha pra nós E o golfinho Deu a benção no golfinho pra nós Agora a gente pode nadar rápido Só que eu tô nadando muito rápido Que eu não tô conseguindo Uh Agora volta, volta E conseguimos É, um corante só Preciso de mais Cadê? Cadê as lulas? Vem cá, vem cá Eu devia matar na espada ou no machado hein? Será que uma machadada já é suficiente pra lula? Machado de ferro? Ó, aproveitar que tem bastante aqui Ai velho Não foi o suficiente Vem, 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 vem Opa Nossa mano Eu tô muito matador de lula velho Sou muito caçador de lula na moral Vem Lulinha Volta, volta aqui Volta aqui Boa Nossa Na última espadada quebrou mano Quebrou minha espada Vou ter que usar o machado mesmo Ó, tem mais lula ali Nossa, tem muito mais lula Só que eu acho que tem bolsa de tinta que eu ainda não peguei Deve tá flutando aqui em algum lugar Não tá Tá? Não tá não Ok, vem cá lulinha Ih Nossa, o problema é que o machado deixa ela fugir né Dá tempo dela fugir Não deu agora Só porque eu falei Vem, vem Ai, ai, ai Respira, respira Boa Aqui ó Sabia que tinha uma bolsa de tinta flutando em algum lugar E ainda tem um monte de De É Qual o nome disso aqui mesmo? Alga Hum, nossa Eu jurava que era outra coisa Tipo erva marinha Bom, beleza Cheguei aqui Agora vamos aproveitar e colocar isso aqui Passar e virar comida que não vai servir pra nada Guardar nossos drops aqui Em algum lugar que tenha espaço Eu acho que aqui, talvez E finalmente usar nossos cascalhos e nossos corantes pretos pra fazer os concretos Eu vou precisar de mais ou menos uns 3 packs e mais 8 aqui ó Prontinho, feito Concreto preto já tá pronto praticamente Deixa eu guardar aqui na shulker Aí ó Um dos itens já tá pronto Primeiro item da lista Tirando as botas de cor aqui Na verdade não tá pronto não A gente precisa transformar em cimento O cimento em concreto Eu vou aproveitar e guardar esses cascalhos aqui Que tem de monte Mano, eu tenho muito cascalho Meu Deus E muito silex também Agora, o segundo item da lista É obsidian chorona Eu preciso de uns 2 packs de obsidian chorona O problema que eu tenho aqui ó Cadê? 9 só Eu só tenho 9 obsidian chorona E pra mim conseguir obsidian chorona Só achando em ruína Ou trocando com os piglins Vai ser um grande desafio conseguir as obsidian chorona Na moral Eu vou precisar de tipo muito ouro Pra trocar com os piglins Ou também eu posso encontrar em algum lugar Que tenha construção Não sei Onde foi o lugar que eu mais consegui obsidian chorona Não lembro Vamos dar uma olhada Ó Aqui ó No spawn já tem bastante obsidian chorona Mas não tem tudo que eu quero Eu preciso de 2 packs Não tem nada aqui nos baús Não tem nada Nossa Poxa que pena Só tem pepita aqui Hum, tem couro aqui Couro é legal Ih, enderpeel também Cascalho também Eu não precisava pegar cascalho Eu esqueci que os piglins troca Tá, calma aí Isso aqui já tá carregado de ouro? Acho que não Mas eu vou deixar essa farm pra funcionar então Com os meus únicos ourinhos Preciso de obsidian chorona Vamos botar aqui pra trocar com os porquinhos Ó Uh, já tá funcionando Eu acho Tá funcionando, tá funcionando Tá chegando aqui ó Nossa, até Beleza, calma aí Aqui acabou Agora só falta eles trocarem, certo? Cadê as obsidian chorona? Cadê? Uh, tem obsidian aqui Mas eu quero obsidian chorona Aqui ó, 10 Nossa 10 obsidian Tá bom É, foi uma quantidade razoável assim Eu tinha quase um pack de ouro Eu não sei se foi bom Não sei se foi ruim Mas de qualquer forma Eu tenho que arranjar mais ouro Vou ter que minerar ouro aqui Que deu maluco Ainda bem que no nether Pelo menos tem bastante aqui ó Vamos ir pegando aqui ó As pepitas de ouro A gente pegou 4 minérios Já deu quase um pack de pepita mesmo Ai, 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 ai Beleza Pegamos as batatas assadas Agora eu vou sair minerando ouro Que deu maluco aqui no servidor, mano Vamos procurar aí por esse nether todo Talvez em algum bastião A gente consiga encontrar Bastante bloco de ouro Eu só sei que eu vou precisar de muito ouro Inclusive eu não trouxe nenhuma crafting table Pra transformar em barra de ouro Ainda bem que nesse bolo tem umas madeirinhas Vou pegar a metade só E vou levar o resto junto comigo Só pra me ajudar a caçar ouro Fazer craftingzinha tables E sair minerando ouro Já tem aqui Mas eu não vou pegar aqui perto não Ó, tô aqui no bioma de Soul Sand Valley E eu tô ligado que eu vou precisar muito Disso aqui também Pra fazer alguns detalhezinhos E ter um guest atrás de mim, mano Meu Deus, faz tempo que eu não vejo um guest atrás de mim Na verdade faz tempo que eu não brigo com o guest Desde a Creative Squad 1 Nossa, nem lembro a última vez que eu briguei com o guest Ah, mano, corre Ai, velho Ele explode doído Explode doído Tá, agora deixa eu sair daqui o quanto antes Que esse bicho é perigoso Aham, aham Olha só o que vemos aqui Um bloco de ouro E obsidian chorona logo embaixo Pelo jeito é um portal em ruína ali É pra lá que a gente vai Ver se a gente consegue algum Alguma coisinha boa Inclusive vamos pegar isso aqui também Ai, não vou pegar não Tá, vamos atravessar isso aqui o quanto antes E ver o que tem naquele portal Por onde que eu subo? Vou ter que cavar, né Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou fazer uma ponte aqui Nossa, eu devia ter trazido a poção de resistência ao fogo Que eu vi lá na troca dos pillager, né Dos piglin, aliás Não é pillager, não É, rapaziada Por isso que eu até troquei a roupa aqui do meu personagem Que nesse nether aqui tá calor, hein Meu Deus Tem que trazer uma roupinha de verão mesmo E beleza Temos aqui um baúzinho que tem Hum, calça de ouro Outra calça de ouro igual a minha A diferença é que tem espinhos, tá Beleza Toque suave Desaparecimento Obsidian É Ai, que susto Do meu interesse mesmo só tem a obsidian chorona e o bloco de ouro Eita Quebrei mais rápido do que imaginei Do que precisava Tá, eu achei que ele tava bravo comigo Uh, tem três obsidian chorona Isso é bom Ah, o problema é que eu quebrei o ouro Agora ele vai ficar bravo comigo Não fica bravo comigo, piglin Ai, ai, não Ele guardou Não, não era pra guardar O bloco de ouro era meu Ele dropou Ô, garoto Aí sim Agora a gente tem que ir atrás de outro piglin Pra tentar trocar Tá Galera Encontrei outro no meio do nada Tava procurando Na esperança de achar um bastião Achei outra ruína Não tem ouro nessa ruína, né Pro nosso azar Mas tem Aqui a obsidian chorona Uh Vamos tentar pegar Tomara que não caia na lava Não sei se caiu Pegou Boa Tem mais? Tem mais ali Vem obsidian Vem obsidian Aí, garoto Agora o ourinho Não Galera Encontrei um bastião aqui E não é pequeno não, sabe? E tem uns bichos perigosos ali também Dá uma olhada Um, dois Tô vendo Só dois por enquanto Dois piglin brute Mas vai ser perigoso Eu não tenho armadura nenhuma, velho Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora pra escapar? Eu tenho que arranjar alguma forma De matar esses bichos E conseguir pegar todo o ouro deles E também trocar com os piglins Sei lá Alguma coisa Piglin brute não pode nem ter piedade Tem que matar porque ele não se distrai com ouro Então vamos lá, ó Subir nessa árvore aqui Dá pra me ver? Ô, bicho Ô Tô aqui, ó Alô Tá me vendo, tá me vendo Agora tá me vendo Sai Sai daqui Ai meu Deus do céu Ele me deixou com um coração Que bicho forte, velho Mano Mano, eu vou arriscar Cadê? Corre, 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 corre Que ele deve tá por aqui Meu Deus Pula Consegui Nossa, mano Ele tem muita vida Boa, garoto Ah, velho Não, agora veio o amiguinho dele Esse aqui é chato Que ele tem uma besta Olha Nossa Ele ia acertar eu Mano Eu não ia nem ver E se ele encostasse em mim Eu ia morrer na hora Ó, aqui, ó Eu achei que ia morrer agora, hein Meu amigo Vou até fazer uma barra de ouro aqui Ai, 36 barra de ouro Acho que vai dar pra pegar bastante coisa O problema é que eu não sei onde os bichos tá, velho Vou pegar umas madeirinhas Vamos lá que eu quero encontrar os tesouros do baixão O que será que eu posso encontrar aqui nos tesouros? Além da magnetita e o disco Eu lembro que tinha mais tipo de tesouro Eu só esqueci qual que era o resto Mano, tem um baú ali, velho Esses bichos não tão bravos comigo, né? Eles tão bravos comigo? Vocês tão bravos comigo? Ó, eu tenho ouro Ei, vocês querem ouro? Aí, ó Primeiro eu vou trocar com eles aqui Vai, me dropem obsidian chorona Por favor, eu só quero obsidian chorona Não, não quero bola de fogo Não quero tijolo Eu só quero obsidian chorona, pessoal Obsidian chorona Obsidian chorona Obsidian que chora Corta a cebola pra obsidian Não quero linha, não Obsidian chorona Boa Mas vem pouquinho Quero mais Frasco de água, não quero Livro Tá Poção, é, poção é legal Vou jogar o livro fora que eu não preciso Aqui, ó Tem mais ouro aqui, rapaziada Dá obsidian pra mim Quartzo Linha Soul send Tá Uh, mais obsidian chorona, garoto Frasco de água Bola de fogo Nossa, tá vindo obsidian chorona Tá vindo, tá vindo mais Eu acho que eu já consegui mais de 10, né? Vamos ver Obsidian Flash espectral Obsidian chorona Obsidian chorona Não Uh, boa Tá, preciso fazer um arc flash urgente Porque eu tô ganhando muita flash Olha isso Acabei de ganhar duas flash seguida Acabou ouro? Tá bom Tá Último presente Flash espectral Tudo bem Tá, agora eu tenho que cuidar daquele porcão ali com machado, hein? Vem cá, porcão Já sei, tive uma ideia Vem cá Ih, ih, uh, bobão Uh, Alice Que perigo Ai, velho Tem outro aqui? Que susto Toma Agora eu pego isso aqui Uh, tem obsidian chorona, velho Que sorte Pô Pega, pega, pega Rapidão Aê Ai Socorro, flecha Ai Meu Deus Quase que eu moro Ai Boa, garoto Continua comendo Continua comendo quietinho Agora acho que dá pra tentar surupiar mais Ou se eu não vou querer Afiação Ó, eu tô sem espada Vou usar essa espada aqui então É isso, garoto Boa Agora a gente tem que ir lá no topo do baixão Que eu acho que lá tem uns tesouros melhores Aí, ó Já comecei subindo E tem um bloquinho de ouro aqui pra nós Bora pegar aqui E já prepara pra lutar Que tem um bicho aqui, ó Mano, eu quase morri, velho Que isso Quase Beleza Subindo aqui por fora é mais fácil, ó Quatro baús, mano Muito bom Vamos tentar ir aqui E, é Vou tentar me tampar Calma aí Isso aqui é muito perigoso Talvez assim Aê, boa Ó, carne assada Muito bom pra gente Pra gente poder Ficar alimentado por bastante tempo Bloco de osso não precisa Creme é legal Ó, não preciso dessa pedra negra Ouro eu preciso Maçã dourada é legal Mano, já que eu ganhei bastante flecha dos piglin Eu vou levar uma besta Mas eu levo no lugar do quê? No lugar da... Ah, da areia de alma Mano, vou aplicar a areia de diamante Com durabilidade 2, velho Que sorte Ah, por que... Eu não sei por que que eu tô... Com o inventário lotado Sendo que eu tenho uma shulker box aqui, velho Ah, mano, eu sou muito bobo Não, agora eu vou levar o baú inteiro também Ó, aqui, ó Mais uma picareta de diamante, velho Que isso Que premiação Agora tem uns bichos aqui perigosos Tem até um piglin brute ali, velho Vem cá, Michana Vem, vem Tá, beleza Acho que aí ele não vai fazer problema pra nós A gente só precisa acertar esse pulo e... Boa, garoto Tá, quebra tudo Não tem nada de bom aqui E aqui? Uh, obsidia chorona É, eu vou jogar essa espada fora Periabilidade, remendo Hum, tá Acabou, não tem nada de muito importante aqui Precisava de ouro e obsidia chorona Só isso Ih, tem outro bastião ali, velho Outro bastião Mano, eu vou pra lá É agora Preciso de pelo menos um pack de obsidia chorona Eu acho que ali eu consigo esse último pack Nossa, mano, muito bom Tá, aqui eu já vou entrar correndo que nem um maluco E o problema é que os porcão, eles são rápidos também Então, tem um porcão aqui Tá, deixa eu já preparar os blocos de fuga Mano, o piglin brute ali, velho Ele consegue passar aqui Meu Deus Beleza, já corri aqui pra baixo Pra ver se tem algum baú aqui Ih, maçã dourada, boa Isso é legal Sai daqui Porquinho feio Tá, beleza Vamos guardar o que, linha E... Mano, eu tinha pegado Detrito ancestral Eu tinha pegado netherite nos outros baús Eu não sabia que tinha netherite, mano Eu não vi os netherite, inclusive Caramba, que bom Ah, não Na moral Sai daqui E esse porquinho ainda Faz questão de fugir Tá, não tem nada pra guardar Beleza Foi tudo Foi? Acho que foi Então vamos lá Vou levar isso aqui comigo Pra mim poder me defender pelo menos um pouco de longe aqui, ó Se esse bicho vem atrás de mim Vai, vai, vai Tem um porcão aqui Sai daqui, porcão Tá, encontrei mais um baú aqui Toque suave Ah, moleque Caramba, eu... Mano, eu fiz uma pá de diamante bolada Pra chegar aqui e conseguir uma pá de diamante crua E outra bolada Eu devia ter vindo aqui antes de fazer minha pá, velho Eu não ia nem gastar diamante E eu já ia ter duas pás de qualquer jeito Tá, agora eu só preciso dos baús do topo, né Já que aqui no fundo já foi tudo Hein, porcão? Cadê os porcos? Calma aí Tem que me livrar desses primeiros, né? Olha lá, os piglinbrutes ali, ó O problema é que esses bichos vão ficar vindo atrás de mim Mano, tá cheio de porco ali, velho Como que tem tanto porco? Por que que eu tô usando a flecha normal? Eu quero espectral Na moral, ganhei tanta flecha espectral pra ficar usando a normal, não? Que isso? Cadê? Piglinbrute? Nada Alô? Boa Boa Os bichos... Nossa Tão morrendo de primeira que nem tão querendo vir atrás de mim Nem deu tempo deles ficarem bravos Ah, agora ficaram bravos Meu Deus Nossa, eu sou muito... Mano, eu sou muito arqueiro, velho Arqueiro demais Caramba Tá, deixa eu ver o que que tem aqui Nada Nada Tá, vou quebrar aqui e pegar o do que der Uh, tem carne aqui Legal Joga isso fora Joga fora Vou ficar com isso aqui Você pegou uma carne? Tá, beleza Depois de tanta caçada de ouro aqui Finalmente consegui um tanto legal Eu acho E tenho também muito item bom Deixa eu ver Aqui nesse lugar não tem nada de ouro Mas tem couro Deixa eu guardar tudo que tá lotando no inventário agora Né, já foi tudo Ah, tem as pepitas de ouro aqui Vamos fazer as barrinhas de ouro Aqui, ó Boa Boa E agora vamos guardar tudo aqui E ativa Mano, agora torcer pra vir bastante obsidian chorona, velho Por favor, por favor Tá, acho que já acabou Beleza Eu tenho muita besta agora Muita espada também Tenho um detrito ancestral Sendo que eu poderia minerar também Ah, tá Poção de resistência Não, não vou precisar Não vou ficar no nether mais Uh, tá vindo Tá chegando Tá chegando Vai, por favor Dê um pé aqui Por favor Tá quase um pé aqui Dê um pé aqui Ah, moleque Nossa, vai dar mais que um pé aqui Mano, deu um pé aqui 11 Vai dar certinho Caramba, é isso aí Valeu, piglins Tum Agora eu vou voltar pra ouvir o Word, né Esqueci de falar, hein Além de eu precisar daqueles ouros pra trocar com os piglins Eu também preciso desse ouro bruto aqui pra fazer bloco de ouro bruto Eu vou precisar de uns 20 pelo menos Meu Deus, Muca Por que que você usa ouro nas suas construções, seu maluco? Ah, velho Eu tô usando muito ouro nas construções ultimamente Tá difícil de pegar tudo Um bloco Tá quase Uh, garoto Deu certinho Boa Nossa, 23 diamante ainda conseguimos E ainda tem mais ouro aqui, se eu não me engano Aqui, ó Nossa, mano Vou parar de projetar a construção que usa ouro Muito caro Tá, basicamente eu tô com os itens prontos Agora eu só vou organizar esse inventário aqui Ai, eu tenho que buscar minha shulker lá no nether ainda Mas eu vou organizar aqui E já vou começar a nossa querida construção Que vai invadir toda a montanha Tá, beleza Tô mais ou menos com os itens prontos Vamos só guardar isso aqui Isso aqui também Isso aqui E guardar o resto que tem nessa shulker box Nossa, tem muita coisa pra guardar ainda Tá, agora eu só preciso transformar aqui, ó Os cimentos em concreto Vamos colocar na mão direita Colocar a picareta na primeira mão E quebrar tudo aqui muito rápido O problema é que vai espalhar tudo aqui No rio Vou ter que sair nadando buscando Mas tá bom O importante é que essa forma é mais rápida Então não tem problema Então vamos lá começar a nossa construçãozinha Bom, primeiramente, né Como eu disse Ela vai ser aqui, ó A entrada da montanha-russa Vai ser logo depois desse caminhozinho E eu vou precisar de alguns blocos de tom vermelho também Que depois eu vou ter que buscar lá no Nether Mas o trem em si Ele é todo preto Eu vou começar fazendo meio que uns Círculosão aqui Pra meio que representar A parte do trem Que ele é meio redondinho Não sei Tem uma parte do trem que é redonda É meio que Como se ele fosse uma caldeira, né O trem ele é uma caldeira redonda Carregado por um Por uma mesa Com roda de ferro Sei lá Mas é uma caldeira que Que abastece A carroça de ferro pra andar Aí, beleza Tamo quase acabando aqui De construir o nosso Trenzinho Que tá saindo pela montanha E tá ficando muito legal Na moral Ó Não sei se vocês já conseguem saber O que eu tô fazendo aqui Mas pra quem não sabe É meio que a chaminé Da caldeira do trem E agora Eu vou meio que Colocar, ó Um bloco de ouro aqui Fazer meio que Um círculo de bloco de ouro Que é uma argola Que fica por fora da chaminé Assim, dessa forma Por isso que a gente precisou De bastante ouro E acabou de acabar, mano Deu certinho Aí, ó Agora a gente coloca Esses Concretos pretos aqui Mano, tá saindo muita fumaça Agora Só colocar a nossa lajezinha Só que eu coloquei Tudo no lugar errado, ó Aqui E agora só falta Num lugar que é Aqui Boa, garoto E tá pronto O nosso trem, mano Deixa eu dar uma olhadinha Lá de baixo Ó Daqui não dá pra ver Muito bem Que é um trem, né Porque tá muito assim Tipo, muito perto Deixa eu tentar Ah, velho Cadê minha botinha? Não 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 Eu tô preso na neve Fofa Galera, eu tô preso Olha minha chúcar Onde tá Consegui Boa, garoto Agora com essa bota Eu consigo subir de novo Ah, moleque Caramba, quase que eu não consigo Escapar, velho Eu ia morrer debaixo da neve Tá, olha aqui Daqui dá pra ver muito bem, mano Olha que trenzinho legal, velho Aqui, ó É a parte de baixo Da carroça de ferro Que é carregada Pela caldeira Aqui do caldeirão Do caldeirão, não Do trem O trem É uma caldeira praticamente E ali é chaminé Onde solta fumaça E ficou muito legalzinho, ó Até essa partezinha da frente Ficou muito bonitinho Deixa eu dar uma olhadinha Lá de longe Ah, o farol Ele é Meio que uma coméia Eu usei os mel Eu peguei umas tesouras E andei buscando uns favos de mel Ali nas coméias Tem uma coméia lá embaixo também Que eu consegui pegar mel E correr das abeias E, mano, eu gostei demais, velho Deixa eu até pegar um Eu vou pegar um monte de bloco E olhar bem de frente Olha aqui da frente, mano Ah, esqueci de mostrar a entrada Na montanha russa Olha só, rapaziada, ó A montanha russa A entrada vai ser Debaixo do trem Aí a gente passa nesse túnel De cobre Tudo bonitinho Por isso que eu precisava De bastante obsidian chorona E aqui Fica o nosso trenzinho, ó Eu coloquei Concreto laranja Pra ser a pista Ao invés de vermelho Por quê? Porque como O nosso vale parece Uma caixa de brinquedos Se eu fizer A montanha russa Laranja Passando por todas as montanhas Sai daqui A montanha russa Vai parecer A pista da Hot Wheels Mano Quem conhece aí A pista de carrinho da Hot Wheels É muito legal, mano Eu tinha um Quando eu era pequeno, velho Só falta a gente Completar a montanha russa Mas isso vai ficar Pro próximo episódio, né Rapaziada Tchau Tchau Obrigado.